Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, estou fazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje é mais um vídeo aqui de decoração com dicas baratinhas para você decorar a sua casa e a dica de hoje vai ser bem legal, nós vamos transformar essa parede gigantesca aqui em uma parede cheia de triangulozinhos, todos bem organizadinhos, todos em ordem, tudo bonitinho vai ficar muito legal. E vocês estão vendo essa parede de fotos bem aqui? Pois é, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre elas, se você quiser ver nesse vídeo também basta você clicar aqui em cima para você ir direto para o vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar esse projeto. E para fazer isso, o que eu vou utilizar? Eu comprei papel contact, comprei 2 metros eu não sei se vai dar ou se vai sobrar, mas eu comprei aqui 2 metros de papel contact papel contact é um tipo de papel que parece um pouco plástico, ele é adesivo então eu consigo tirar essa camadinha quadriculada e usar ele como adesivo na parede tem fita adesiva e barbante, eu vou utilizar esses dois aqui para poder marcar na parede a linha certinha e não colar os triângulos tortos caneta para desenhar aqui no papel e tesoura para recortar e isso aqui é um pedaço de papel, papel cartão mesmo assim, um papelzinho que eu vou usar como régua, já que eu não tenho régua aqui em casa, eu vou utilizar ele como régua mas você pode utilizar uma régua que você tem na sua casa ou qualquer outra coisa que seja reta aqui no papel contact o que a gente vai fazer? Eu pesquisei na internet a galera que vende esses triângulos vende ele tamanho 6x6 e é basicamente isso que eu vou fazer aqui o que eu vou fazer? Eu vou contar 6 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou marcar aqui e vou contar 6 para cima também, deixa eu parar aqui no meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 dá bem aqui, então eu tenho 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3 aqui o que eu vou fazer agora? Vou ligar esse ponto nesse ponto aqui e esse ponto aqui no cantinho e vou fazendo isso daqui para frente o primeiro é um pouco mais complicado, mas depois é muito mais fácil já que você pode fazer uma linha reta aqui assim e conseguir fazer vários triângulos ao mesmo tempo então vai ser essa medida que eu vou utilizar, 6x6 vou fazer aqui e já mostro para vocês aqui já risquei ele e você pode ver que eu passei a linha para cima e conforme eu vou passando a linha e conforme eu vou fazendo aqui para frente também ela já vai formando outros triângulos e outros triângulos então você não precisa se preocupar em fazer só um você pode errar entre aspas a linha assim, seguindo certinho, ligando os pontinhos aqui também que ela já vai formando outros triângulos então facilita bastante o seu trabalho na hora de riscar eu vou riscar aqui pelo menos 1 metro de papel e já volto aqui para a gente recortar terminei de riscar aqui, eu risquei mais ou menos 50 centímetros de papel dá para ver que tem vários triângulos já aqui riscados agora eu vou só recortá-los para depois já medir ali a nossa parede isso aqui com certeza não vai dar, mas vai dar para mim começar a fazer o nosso trabalho já recortei aqui um monte de triângulos e agora o que eu vou fazer? agora eu vou tirar esses móveis daqui para mim ter espaço suficiente para poder trabalhar eu fiz o risco na parede e colei o barbante bem em cima eu estiquei ele por toda a parede e bom, acredito que esteja retinho né? agora o que eu vou fazer? vou colocar a gradinha nessa posição para encontrar as larguras aqui e vou colando os triângulos a cada largura dessa vamos ver se vai funcionar, vou colar aqui os triângulos algumas várias horas depois e o projetinho continua funcionando, olha só, já fiz aqui duas fileiras eu fui negocando um espaçamento certinho, tá ficando muito bonitinho vamos agora terminar a parede toda né? tem muita coisa ainda para fazer isso é por curiosidade, eu consegui fazer aqui oito fileiras assim com 20 triângulos assim então vai ser bastante coisa, bastante coisa mesmo agora eu volto com vocês com o resultado final e depois de dois dias de trabalho finalmente né? estava na hora de terminar tudo isso olha só, ficou maravilhoso a parede cheia de triângulos eu achei uma gracinha, com as cadeiras amarelas dá um destaquezinho no preto, fica muito bonito o negócio dá trabalho viu? dá trabalho foram aqui mais de 140 triângulos para completar tudo mas assim, eu gostei bastante do resultado se você gostou também, não esqueça de deixar um curtir aqui nesse vídeo me ajuda demais aí a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês se você quiser ver mais conteúdos como esse, ver os bastidores de conteúdos como esse você pode me seguir lá no Instagram, que eu sempre compartilho lá em primeira mão também não deixa de se inscrever aqui no canal para receber os vídeos completinhos aqui, tá bom? vou ficando por aqui, um grande abraço e vejo vocês na próxima!